Olá, meus amados, sejam todos bem-vindos e que o Senhor possa abençoar ricamente e poderosamente a cada uma que passar aqui por esse videozinho. Eu trouxe pra vocês hoje aqui essa botinha. É um bolsinho, é um All Star de bolso no canal. Eu vi esse modelinho em um site e resolvi fazer pra vocês. É quase o mesmo sistema do All Star, com algumas modificações. E pra mim tá confeccionado ele, eu vou precisar de um cardaço, aproximadamente 65 a 70 centímetros, 10 ilhões de alumínio, número 54. Fazer um print e mandar pro Emílio, ele vai saber o que que é. Quem vende é ele. Deixe o telefone dele na descrição do vídeo. Vou precisar de uma palmilha e uma solinha. Emborrachada, número 15. Quem vende é a Iris. Deixe o telefone dela na descrição do vídeo também. Vou trabalhar com a minha agulha 1.75, tesoura, uma agulha, pra gente tá portando o narizinho do ursinho. Tá vendo? Eu já fiz o meu, mas vou tá ensinando vocês a fazerem. Eu confeccionei ele, menina, que eu queria que ele ficasse bem pequenininho na Bela Fashion, da Pinguim, Tex 2, 2, 9, 5, na cor 2. E a base, eu confeccionei na 76, 25, castanha, charme. Cola de silicone, tesoura e essas coisas. E o ursinho, pegar aqui. Eu confeccionei ele com essa cor, na 704. Na Bela Fashion. Fica opcional a cor. E o bichinho que vocês queiram colocar aqui dentro do bolsinho. Certo? Fica opcional. Vocês podem colocar o que vocês quiserem. A cor, um mic, pode estar fazendo feminino ou masculino. Isso fica a critério de vocês. Se vocês quiserem fazer mais feminino, faz essa base aqui. Apesar que esse aqui também, ele é bem feminino. Certo? Pode estar mudando as cores. A rosa, verde, azul, a cor que vocês quiserem. Vou mostrar da onde eu me inspirei pra tá fazendo esse modelinho. Olha só, eu me inspirei desse modelo. Pra tá fazendo esse. Eu fiz algumas adaptações. Mudei a cor do cardaço e a cor do ilhóis. Esse ilhóis aqui é prata. Mas quando eu vi, já tinha colocado nessa cor. Aí não quis tirar. Pra não espessar. Porque são 20 ilhóis. E eu já tinha colocado os meus 10 aqui. Aí coloquei o cardacinho. No tom da base e do ursinho. Achei até que ficou mais legal. Então, vamos partir pro vídeo. Aqui na minha solinha, eu já passei a minha carreirinha de pontos baixíssimo. Certo? Passei a minha carreira de pontos baixíssimo. E a minha segunda carreira, né? Que vai ser a primeira carreira de levantar aqui a nossa base. Eu vou achar o meio certinho da minha solinha. Vou vir aqui, ó. Pegar só a laçadinha de dentro. Só a laçadinha de dentro. Vou puxar a minha linha. Puxar a minha linha. Vou estar fazendo uma correntinha. Nesse mesmo pontinho, vou estar passando, fazendo o meu primeiro ponto baixo. Pegando só a laçadinha de dentro. E vou passar mais nove. São dez pontos. Pegando só a laçadinha de dentro. Dou uma puxadinha na linha. Então, passei dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Pegando só a laçadinha de dentro. A medida que eu passo esses dez pontos pegando a laçadinha de dentro. Eu vou passar agora dez pegando as duas laçadinhas. Certo? Uma. Duas. Três. Eu não fiz duas bases nesse tênis. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Viro. Dez pontinhos. Deixei a laçadinha de fora. E passei dez normal. Pegando as duas laçadinhas. Vou passar trinta pontos pegando só a laçadinha de dentro. Só a laçadinha de dentro. Vou passar os meus e volto com vocês. Porque eu vou ter que tá contando, senão o vídeo fica muito grande. Trinta pontos pegando só a laçadinha de dentro. Ok? Olha só, passei os trinta pontos deixando a laçadinha de fora. Vou voltar a fazer aqueles dez pontos agora pegando só a laçadinha de fora. Aliás, pegando as duas laçadinhas. Então, olha, dois. Vou passar eles dez pontos. Três. Olha só, passei os dez pegando as duas laçadinhas. Volto a trabalhar dez pontos pegando só a laçadinha de dentro. Vou passar eles. Só tô repetindo o que eu fiz lá no começo. Tá vendo? Só a laçadinha de dentro. Olha só, passei os dez pegando só a laçadinha de dentro. A gente vai trabalhar essa laçadinha de fora. Vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto baixo que eu fiz. Certo? Ficou tão apertado. Vou fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha. Lembrando, meninas, é muito importante pegar o meio certinho da solinha. Porque senão, quando a gente for fazer essa parte branca aqui, ó, vai ficar torto. E a gente não quer que fique torto. Então, tem que pegar bem certinho aqui o meio. Que a gente vai trabalhar aqui essas vinte laçadinhas e essas trinta laçadinhas. Certo? Na medida que eu prendi com ponto baixíssimo, eu vou vir aqui no meu mesmo pontinho aonde eu prendi, ó. E vou fazer o meu primeiro ponto baixo. E vou passar três carreiras de pontos baixos normal. Pegando as duas laçadinhas normal. Três carreiras. Vou passar essa aqui, a segunda, vou passar a terceira e a quarta carreira. Certo? Então, vou passar as minhas carreiras e volto com vocês. Olha só. Passei as minhas quatro carreiras. Cheguei aqui no final, ó, venho aqui no meu primeiro ponto baixo. Puxo com ponto baixíssimo. Vou puxar a minha linha. Cortar ela. Olha. Eu venho aqui no meu primeiro ponto baixo que eu fiz. Onde eu puxei a linha. Puxo a linha para dentro. Dessa forma. Tá vendo? Dessa forma. E vou puxar ela aqui para baixo. Para fora. Aqui mais embaixo. Aqui depois eu vou estar colando ela por de baixo. Simples assim. Medida que eu vim passando, eu já vim aqui, ó. E marquei 35 pontos para cá. E desse pontinho para cá, 35 pontos. Tem 70 pontos. Olha só. Essa solinha número 15, ela tem aproximadamente, o tamanho dela real, nove centímetros e meio. Certo? Nove centímetros e meio. Vai calçar um pezinho de nove centímetros. Aí, as três meses, dois meses acima, né? Porque agora eu vi que nesse tamanho aqui para recém-nascido fica grande. Vou me achar. Olha só, minhas queridas. Lembrando que a nossa primeira carreira foi o ponto baixíssimo. Em outro vídeo, eu vou fazer o ponto baixíssimo para vocês verem. Certo? Aqui, ó. Aí, passamos, né? Mais três carreiras de pontos baixos. Arrematei de boa. Aqui agora, olha. Naquelas 30 laçadinhas que eu deixei de fora. Eu vou vir aqui, ó. Vou pular a minha primeira laçadinha. Lembrando, olha. Se eu vim desse lado aqui, eu vou ter que pegar de baixo para cima. Então, eu venho desse lado aqui, ó. E pego, tá vendo? De cima para baixo. Eu vou pular aqui uma laçadinha. Vou vir aqui, ó. Pegar a próxima laçadinha. Vou puxar a minha linha. Assim, dessa forma. Ó. Traga a linha pra cá pra prender um pouquinho. Eu faço uma correntinha. Vem na mesma laçadinha. E faço ponto baixo. Tá vendo? Lembrando. Eu tô trabalhando com a linha Bela Fashion. Linha e é opcional. Vocês podem trabalhar com a linha da Pinguim, né? A Bela da Pinguim. Que não é a Fashion. Que tem a Dex 370. E pode ser também a Charme. Não divulga muito linha, não. Linha, agulha. Isso é de preferência. Certo? Cores. Isso é preferencial. Então, fica à vontade pra usar a cor que vocês quiserem. E a Dex da linha. Olha só. Aí, eu passei aqui, ó. Os meus pontos. Tá vendo? Pegando aquelas laçadinhas. Vou passar aqui 28 pontos. Porque a gente pulou 30 pontinhos. Pulou não, né? Pegou 30 pontinhos aqui na frente. Pegando só a laçadinha de dentro. Então, aqui eu deixei um, que é onde eu vou fazer o acabamento. Então, eu vou passar 28 pontos baixos até eu chegar lá do outro lado. Chega lá do outro lado. Aí, eu volto. Ok? Olha só. Cheguei aqui do outro lado. Tá vendo? Olha. Me sobrou só uma laçadinha. Eu deixei ela sem fazer. Tá vendo? Aqui agora, eu vou fazer uma correntinha. Vou virar o trabalho. E vou voltar os meus 28 pontos baixos. Até chegar lá do outro lado novamente. 28 pontos baixos. Vou passar eles e já volto. Olha só. Voltei, tá vendo? Fiz uma correntinha. Vou virar o trabalho. E vou voltar novamente. Os meus pontinhos, ó. Os meus 28 pontos baixos. É a terceira carreira. Então, vou até lá no final novamente. Olha só. Passei três carreiras. Tá vendo? Chegando aqui, ó. Eu faço assim, ó. Puxo a linha. Vou estar arrematando a minha linha. Aí, agora sim, ó. Eu viro o trabalho aqui. Vem aqui naquela laçadinha que eu deixei. Tá vendo? Vou puxar a minha linha aqui para baixo. Olha. Assim, dessa forma. Deixa a linha rente, tá vendo? Peguei só um fiozinho. Vou pegar novamente. E vou subir aqui três pontos baixos, ó. Tá vendo que eu tô prendendo a linha? Tô. Um, né? Dois. E três. Subi três pontos baixos. Três pontos baixos. Por quê? Porque a gente passou três carreiras. Olha só. No alço, tá? A gente já vem pro próximo e faz pra ficar redondinho. Esse aqui é bem quadradinho. Então, vou fazer uma correntinha. Nesse mesmo pontinho que eu subi aqui, ó. No terceiro pontinho. Vou fazer o meu ponto baixo, ó. E vou dar continuidade nos meus pontos baixos. Olha só. Fica bem quadradinho. Até eu chegar lá do outro lado. Ok? Vou passar os meus pontos e já volto. Olha só. Cheguei aqui do outro lado, ó. Faço uma correntinha. Vem no mesmo pontinho e faço o meu ponto baixo. E vou descer aqui, ó. Descer um. Desse lado aqui, a gente desce também um pontinho a mais, porque a gente faz esse pontinho aqui. Certo? Ó. Vem aqui na minha laçadinha que eu deixei, ó. Puxo a minha linha e faço um ponto baixíssimo. Assim, dessa forma. Puxo a linha. Olha. Passo o sapatinho pro lado de dentro e vou estar arrematando a minha linha. Olha só. Fizemos a frente do nosso tênis. Tá vendo? Vou cortar a minha linha. Não sei cadê minha outra tesoura. Eu venho aqui, ó. Puxo essa linha aqui para fora. Olha. À medida que eu puxei ela, dou uma puxadinha e vem e puxo aqui para dentro. Aqui depois eu vou estar colando essas linhas aqui. Aí, da mesma forma que eu fiz aqui na frente, eu faço aqui atrás. Mesma coisa. Eu vou fazer o meu e volto com vocês. Olha, vou pular uma laçadinha, vou pegar o pontinho. Lembra, eu comecei daqui, ó. Tô seguindo a carreira. E vou fazer a mesma coisa. Só que na frente a gente passa 28. Nesse aqui a gente vai passar 26, né? Porque a gente deixou o quê? Desculpa. A gente deixou aqui 10 pontos e aqui 10 pontos. Então, a gente tem 20, né? A gente vai passar 18, então. Então, vou, olha, prendo um pouquinho a linha. Aliás, no mesmo pontinho, faço o meu ponto baixo. E vou passar os meus pontinhos aqui até lá do outro lado. Chegando lá, eu deixo um sem fazer. Vou passar minhas três carreiras. Faço uma correntinha, viro o trabalho e volto. Ok? São três carreirinhas também. Vou passar elas e volto. Olha só, passei as minhas três carreiras, tá vendo? Arrematei a linha. Não tem segredo, menina. É da mesma forma. Aqui puxou um pouquinho, ó. Meu pontinho. É da mesma forma que eu faço aqui, eu vou fazer aqui. Vou vir pegar minha última laçadinha, ó. Vou puxar a minha linha. Assim, dessa forma. E vou subir aqui os pontinhos, ó. Fazendo um acabamento. Vou subir três pontinhos. Um. Dois. Vem aqui no último. Três. Olha só. Faço uma correntinha. Nesse mesmo pontinho que eu fiz, ó. Faço outro pontinho. E dou continuidade. Da mesma forma que eu fiz lá na frente, eu faço aqui atrás. Quiser fazer isso aqui com duas carreiras de pontos altos, pode estar fazendo. Não tem muito segredo, não. Vou terminar aqui, chegar aqui, vou descer e arrematar na minha próxima laçadinha. Olha só, meus amados. A nossa base tá pronta. Eu vou vir aqui, ó, aonde tá a minha marcação. Lembra que eu falei pra vocês, olha, como fica bem no meio certinho essa marcação. Tem que ser muito certinho isso aqui. Eu vou vir aqui, ó, esse aqui, pontinho aqui e pra cá. Então, vou contar aqui um, dois, três, quatro pontinhos. Pegar só a laçadinha de dentro. Posso tirar a minha marcação. Vou vir aqui, ó. Vou levar meu fio conduzido. Vou estar fazendo um ponto baixo. Uma correntinha, né, no mesmo pontinho. Vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Vou passar oito pontinhos, olha. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Vou virar isso aqui pra baixo, assim, pra vocês verem melhor. E oito. Vendo? Fiz oito pontinhos pegando só a laçadinha de dentro. Faço uma correntinha. Vou virar o meu trabalho. Vou voltar os oito pontos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Vendo? Agora sim, eu já posso. Vem aqui, ó. Dar uma puxadinha na minha linha. Vem aqui, ó. Pra base. E vou pegar... Dois pontinhos. Olha. Vou andar um. Bem apertadinho. E dois. Lembrando. Pegando só a laçadinha de dentro. Vou virar o trabalho. Vou pular o primeiro pontinho. Fazer o segundo. Vou voltar nove pontos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove. Viu? Vou vir aqui pra base, olha. Ah, na minha base. Pegando só a laçadinha de dentro. E vou fazer um ponto baixo. Vou vir pra próxima laçadinha. Fazer um ponto baixo. Perceberam? Viro o trabalho. Pulo o primeiro pontinho. E vou fazer o meu segundo. Vou voltar dez pontos. Olha. Vou andar dois na base. Voltei meus dez pontos, né? Ó. Pegando só a laçadinha de dentro. Peguei um fiozinho a mais. Vou andar dois. Um. E dois. Observe que eu tô deixando a laçadinha de fora. Ó. Viro o trabalho. Pulo esse primeiro pontinho. Faço o segundo. Ó. E vou voltar onze pontos. Essa aqui é a minha quinta carreira. Vou até no final dela. E já volto. Voltei os meus pontinhos. Ando dois na minha base. Um. E dois. Viro o trabalho. Vem aqui, ó. Pulo um pontinho. Faço o segundo. Vou voltar doze pontos. Vou até no final da carreira. Olha só. Então, voltei a minha sexta carreira. Com doze pontos. Vou vir aqui, ó. Vou andar dois na minha base. Doze. E dois. Vou virar o trabalho. Agora, observe. Se for estar fazendo com a linha Charme, não precisa fazer mais aumentos. Certo? Como eu tô trabalhando com a Bela Fecho e é bem fininha a linha, eu vou fazer mais dois aumentos. Se for na Charme, aqui a gente tá com seis carreiras. Ia pular aqui esses dois pontinhos e ia voltar a doze. Ia passar doze, 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 até eu ficar com quatorze carreiras. Como a minha linha é muito fininha, eu vou fazer mais um aumento. Certo? Na minha sétima carreira, olha, pulei um e fiz o próximo. Vou voltar a treze pontos. Vou até passar junto com vocês, olha. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. E treze. Tá vendo? Passei treze. Lembrando, na Charme, pode ser só doze pontos. Vou vir aqui, ó. Vou andar dois na minha base. Um. E dois. Vou virar o meu trabalho. Pular o primeiro pontinho. Vou fazer meu segundo pontinho. Vou voltar a quatorze pontos. Lembrando, porque eu tô trabalhando com a linha fininha. Na grossa, só é doze. Vou passar aqui os meus quatorze pontos. Ai, Rosane, como que eu faço pra ficar só com doze? Vou explicar agora pra vocês. Vou passar aqui os meus pontinhos. Um. Doze. Doze. Treze. E quatorze. Porque é bela fecha. Vou vir aqui andar dois. Dois pontinhos. Dois pontinhos. Olha só. Pra não fazer mais aumento, em vez da gente pular só um, a gente vai pular os dois e vim para o terceiro. Tá vendo? Terceiro pontinho. Então, quando chegar na sexta carreira, ele ficar com doze pontos. Se for fazer todo na Charme. Entendeu? Aí, pulo os dois pontinhos e volto a doze. Aqui no meu caso, eu fiz dois aumentos. Fui até o quatorze. Então, vou passar aqui os meus quatorze pontos e já volto. Olha só. Cheguei no final. Vou andar dois na minha base. Um. E dois. Vou virar o trabalho, pular. Se eu pular só um, vai me dar aumento. Então, eu tenho que pular os dois. Certo? Vou voltar. Acho que é a minha décima carreira. Com quatorze pontos. Então, andei dois na base, tá vendo? Voltei os quatorze, vou pular os dois. A minha décima primeira carreira, vou voltar quatorze pontos. Olha só. Voltei os meus quatorze pontos, andei dois na base. Viro o trabalho, pulo os dois. E vou voltar a minha décima segunda carreira com quatorze pontos. Olha, andei dois na base, vou pular eles. Vou vim para o meu terceiro pontinho. E vou passar a minha décima terceira carreira com quatorze pontos novamente. Olha só. Cheguei aqui no final, vou andar dois na minha base. Olha, um. E dois. Vou virar o trabalho, vou pular esses dois pontinhos, vim para o terceiro. Vou voltar a minha décima quarta carreira com quatorze pontos. Olha. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Dobra assim, ó. Doze. Treze. E quatorze. Vou vir aqui na base, olha só. No mesmo pontinho. Então, vou puxar a minha linha, assim, dessa forma, e vou estar arrematando ela. Arrematei ela. Então, olha, como ele fica assim, dessa forma. Vou contar pra vocês, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze carreiras. Certo? Que eu já posso estar virando aqui novamente. Olha como fica certinho, ó. Tá vendo? Aqui passa uma carreirinha, e aqui passa uma carreirinha. Dessa forma. Vou me achar. Olha só. Aqui eu venho empurrar o meu primeiro pontinho. Vou puxar a minha linha aqui, assim, dessa forma. Fazer uma correntinha. Tá vendo? Vou estar fazendo dois meio pontos aqui agora. Ó. Um. E dois. E vou andar mais doze meio pontos. Vou passar eles. Doze meio pontos. Olha, cheguei aqui no final. Vou estar fazendo dois meio pontos, olha. Um. E dois no mesmo buraquinho. Então, aqui, ó. Eu fiquei... Eu tinha quatorze pontos, né? Fiz um aumento, um aumento. Então, eu fiquei com dezesseis meio pontos aqui. Na charme, vai ficar só com quatorze. Porque é dois pontinhos a menos, né? Vou virar o trabalho. E vou voltar, meninas, meus dezesseis pontos baixos. Olha só. Voltei os meus dezesseis meio pontos. Pontos baixos, né? Olha. A minha terceira carreira, eu vou andar aqui, ó. Dois meio pontos. No terceiro, eu vou fazer um aumento. Certo? Vou fazer um aumento. E vou até faltar dois lá no final. Em meio pontos. Olha só. Cheguei aqui no final, ó. Vou estar fazendo o meu aumento. Era um de trás, mas vou fazer nesse aqui mesmo. Faço um aumento. E faço mais um meio ponto. Então, na minha terceira carreira, eu fiquei com dezoito meio pontos. Eu não vou fazer mais aumento. No caso, na charme, vai ter que fazer mais um aumento, né? Até ficar com dezoito. Vou voltar os meus dezoito pontos baixos. Olha só. Então, a gente passou quatro carreiras. A gente foi de meio pontos, voltou ponto baixo, voltou e meio ponto. E voltamos aqui agora à quarta carreira de pontos baixos. Eu vou passar aqui agora até eu ficar com dez carreiras da mesma forma. Olha. Eu vou em meio pontos, chega aqui, eu faço uma correntinha e volto em pontos baixos. Chega aqui, eu faço uma correntinha e volto em meio pontos. Até eu ficar com dez carreiras. Quando eu tiver com as minhas dez carreiras, aí eu volto com vocês, ok? Olha só, meus amados, passei as minhas dez carreiras, tá vendo? Eu comecei aqui na carreira de meio pontos, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Termina no ponto baixo. A minha décima primeira carreira, eu vou estar fazendo quatro pontos baixos. Um, dois, três, e quatro. Vou fazer dez meio pontos. Passar eles. Olha, passei os dez meio pontos. Vou voltar, fazer os meus quatro pontos baixos, olha. Um, dois, três, e quatro. Olha, eu vou puxar a minha linha, vou arrematar ela assim, dessa forma. Vou cortar e vou esconder ela aqui por trás. E olha só, fica bem redondinha, tá vendo a língua? Ó, não fica torta nem nada. E vou me achar e volto. Olha só, meus amados. Aqui atrás, sobra trinta e oito pontinhos, certo? Certinho. Então, eu vou vir aqui agora. Olha só. Aqui foi onde eu marrei, tá vendo? E tem uma laçadinha marrom aqui, outra marronzinha aqui, ó. Eu vou pegar aqui a minha segunda, para trás. Olha só. Vou pegar a minha linha, eu vou levar ela conduzida. Certo? Vou vir aqui, ó. Vou fazer uma correntinha. Vou dar laçadinha na minha agulha. Nesse mesmo pontinho, eu vou estar fazendo um meio ponto. Certo? Fiz um meio ponto, ó. Puxa a minha linha. Vem para a próxima laçadinha. Lembrando, tô pegando em relevo, ó. Olha. Tô laçadinha na minha agulha. Aonde eu saí, olha, eu volto e sai lá onde eu prendi, ó. E faço o meu segundo meio ponto. E já venho aqui para a minha base, pegando só a laçadinha de dentro. E vou passar aqui agora, até eu chegar lá do outro lado. Vai me dar quarenta meio pontos. Certo? Olha só. Então, a gente fez dois meio pontos em relevo. Vou passar até eu chegar lá do outro lado. Vai me dar quarenta. Aí, eu volto com vocês. Ok? A gente vai trabalhar isso aqui em meio pontos. Então, vou passar aqui os meus quarenta meio pontos. E volto com vocês. Tem que dar quarenta até chegar do outro lado. Senão, não vai ficar igual aquele outro ali. Olha só. Passei os meus quarenta pontos. Chega aqui, ó. Onde eu fiz o meu último pontinho. Vem aqui, ó. E vou pegar um pontinho em relevo. Vou fazer o quarenta e um e quarenta e dois pontos. Peguei dois em relevo. Aqui desse lado também. Certo? Olha só. Peguei dois aqui e dois aqui. Em relevo. Eu vou fazer... Vou virar o trabalho. Vou virar o meu trabalho. Mais a língua aqui bem arrumadinha. Que é a minha linhazinha que eu trouxe conduzida. Eu posso vir aqui, ó. E cortar ela. E vou voltar quarenta e dois pontos baixos. Vou até no final da carreira novamente. Vai me dar quarenta e dois pontos baixos. Vou passar os meus pontinhos e volto. Olha só, meus amados. Cheguei aqui no final da minha carreira. Tá vendo? Os meus quarenta e dois pontos baixos. Vou puxar a minha linha assim, dessa forma. Arrematei ela. Tá vendo? Arrematei a minha linha. Eu vou vir aqui, ó. Vou contar aqui, olha. Um, dois pontinhos. Vou vir para o meu terceiro pontinho. Vou puxar a minha linha. Fazer uma correntinha. Olha. Tá vendo? Pulei dois pontinhos. Nesse mesmo pontinho, vou fazer o meu primeiro meio ponto. Vou passar dezessete meio pontos aqui. Olha. Pulei dois, passei dezessete meio pontos. Cheguei aqui atrás. Vou estar fazendo duas diminuições. Olha. Vou soltar dois, ficar com dois. Vem no próximo buraquinho. Puxa a minha linha. Puxa a minha linha. Solta os três. Tá vendo? Laçadinha na agulha. Vem para o próximo. Olha. Fiquei com três. Vou soltar dois. Fiquei com duas. Laçadinha na agulha. Vem aqui para o próximo. Puxa a minha linha. E solta os três. Perceberam? Então, eu vou andar mais dezessete meio pontos. Fiz duas diminuições aqui e duas aqui, ó. Certo? Vou andar dezessete meio pontos. Vai faltar dois pontinhos só. Então, eu vou passar eles aqui e já volto. Então, na nossa terceira carreira, a gente ficou com trinta e seis pontos. Porque a gente diminuiu seis pontos. Tá vendo? Passei aqui, ó. Deixei dois pontinhos aqui sem fazer. Então, dois aqui e dois aqui. Diminuiu seis pontinhos. A gente vai trabalhar com o marcador agora, meninas. Para o sapatinho da gente não ficar torto. Olha só. Aqui eu vou virar o meu trabalho. Vou pular esse primeiro pontinho e vou fazer o segundo pontinho. Um ponto baixo. Vou andar mais um ponto baixo. Para me dar o espaço. Para me colocar o meu marcador. Certo? O meu marcador. Vou colocar ele aqui e vou passar pontos baixos até chegar um lá no final. A gente vai ficar com trinta e quatro pontos. Vou passar aqui meus pontos baixos e já volto. Então, olha. Voltei aqui os trinta e quatro pontos. Tá vendo? Deixei um aqui sem fazer. Certo? Vou virar o meu trabalho. Vou dar a laçadinha na minha agulha. Pular esse primeiro pontinho. E vou fazer o meu segundo pontinho. E vou fazer mais um. Para dar o espaço. Para que eu possa colocar o meu marcador. Certo? Colocar o meu marcador. Olha. Um, dois. Vem aqui no meu primeiro pontinho. Vou colocar meu marcador. Certo? E vou passar até eu chegar lá no outro marcador. Meio pontos. A gente vai ficar com trinta e dois pontos nessa carreira. Uma, duas, três, quatro. Na quinta carreira. Trinta e dois pontos. Então, minhas queridas, olha só. Eu voltei os meus trinta e dois pontos. Tá vendo? Cheguei aqui aonde eu marquei. Ou eu não faço ele. Tá vendo? Vou virar o meu trabalho. Olha só. Vou pular o primeiro pontinho. Vou vir para o segundo pontinho. E vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Vou andar mais um. Para dar espaço. Vou tirar a minha marcação. Vou vir aqui, ó. E vou prender no meu primeiro ponto baixo. Tá vendo? Prendo aqui no meu primeiro ponto baixo. E vou até chegar lá na minha marcação. É a minha sexta carreira. De pontos baixos. Eu vou ficar com trinta pontos. Até chegar no final dela. E volto com vocês. Ok? Olha só. Cheguei aqui no final. Onde tá a minha marcação. Tá vendo? Vou tirar a minha marcação aqui, ó. Não vou fazer meu pontinho. Vou virar o trabalho. Vou pular o primeiro aqui. E fazer o segundo pontinho. Um meio ponto. Vou andar mais um meio ponto. E vou vir colocar a minha marcação no meu primeiro meio ponto. Olha. E vou até no final aqui, novamente, meio ponto. Essa é a nossa sexta carreira. Que, olha, é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sétima carreira. Na minha sétima carreira, eu vou ficar com vinte e oito meio pontos. Olha só, meus amados. Cheguei aqui no final. Tá vendo? Onde que tá o meu marcador, eu não faço o pontinho. Viro o trabalho. Pulo o primeiro pontinho. Faço o segundo. Ó. Essa é a minha oitava carreira. Certo? Vem aqui, ó. No meu primeiro pontinho que eu fiz. E marco novamente. Gente, se a gente não ficar marcando, o sapatinho da gente parece que entorta. Parece que a gente se perde. Ou tem que tá marcando, ou sempre contando os pontinhos. Certo? Essa aqui é a minha oitava carreira. Eu vou ficar com vinte e oito pontos baixos. Certo? Vou até no final dela e já volto. Olha só, eu cheguei no final. Tá vendo? Onde tá a minha marcação. Eu não faço o pontinho. Viro o trabalho. Pulo o primeiro pontinho. E faço o segundo. Essa é a nossa nona carreira. Certo? Então, em cada uma carreira aqui, eu tô pulando um pontinho. Tiro a minha marcação daqui, ó. Vem aqui e coloco no meu primeiro ponto. E vou passar os meus meio pontos, ok? Até chegar no final. Olha só, minha nona carreira, eu fiquei com vinte e quatro pontos baixos. Certo? Vinte e quatro meio pontos. Olha só. A minha décima carreira, vou fazer uma correntinha. Vou virar o trabalho. E vou fazer o meu primeiro pontinho. Vou voltar vinte e quatro pontos baixos. Não fiz diminuição nessa carreira, tá vendo? Vou voltar vinte e quatro pontos baixos. Vou até no final da carreira. Olha só, meninas. Eu voltei a minha décima carreira. Com vinte e quatro pontos baixos. A minha décima primeira carreira, vou voltar novamente. Vinte e quatro meio pontos. Certo? Vou até no final da carreira. São três carreiras sem diminuições. Então, vou voltar aqui os meus vinte e quatro pontos. Vou até passar junto com vocês, olha. Um, dois, três, quatro. Cinco. Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e três, e vinte e quatro pontinhos. Então, passamos onze carreiras aqui, certo? Na primeira, a gente fez duas diminuições, e depois, em cada uma, a gente veio pulando um pontinho. Vou me achar. Olha só, aqui eu fiz uma correntinha, nesse mesmo meio ponto, vou fazer um ponto baixo, descendo para baixo. Eu vou descer aqui, treze pontos baixos, olha. Dois. Três. Eu tenho que colocar treze pontos baixos aqui. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. E treze pontinhos. Tá vendo? Em cada uma carreirinha aqui, onde eu pulei, eu coloquei um ponto baixo. Olha só. Aqui foi onde eu pulei aqueles dois. Eu fiz o meu décimo terceiro pontinho. No meu próximo pontinho, aqui, ó, eu vou estar fazendo um aumento. Um, dois pontinhos, no mesmo buraquinho. Vem aqui na minha primeira carreira de meio ponto, só que eu fiz pegar aqui diferente. No meio dos pontinhos, pra não dar buraquinho. E vou fazer mais um ponto baixo. Vou vir aqui, ó, olha só. Aqui foi onde eu prendi. Eu vou vir pegar mais uma laçadinha em relevo. E vou andar, ó, um. Mesmo. Pego outra laçadinha marronzinha. Dois pontos baixos. Vou virar o trabalho. Dessa forma. Vou subir aqui, ó. Vou pular esses dois pontos que eu andei. Vou subir, olha. Um. E dois pontos baixos. No terceiro pontinho, vou estar fazendo um aumento. Novamente. Faço um aumento. E vou subir aqui os treze pontos. Vou até lá em cima, em pontos baixos. Pontos baixos. Pegando todos os meus pontinhos. Olha só. Subi os pontinhos. Na minha terceira carreira, vou vir aqui, ó. Fazer o meu primeiro ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Pular um da base. E vou fazer dois pontos baixos. Um. E dois. Duas correntinhas. Vou pular um da base. E vou fazer um. E dois. Vou fazer duas correntinhas. Pulo um da base. E faço dois pontos baixos. Um. E dois. Duas correntinhas. Pulo um da base. E faço um. E dois. Tá vendo? Olha só. Um, dois, três, quatro buraquinhos. Vou estar fazendo duas correntinhas. Vou pular um da base. Só vou me achar aqui, porque eu tenho três pontinhos. Vou descer três pontinhos. Um. Dois. E três. Vou vir aqui, novamente, na base. Olha. Vou andar um. Lembrando, não é na laçadinha. É no ponto de dentro. Tá vendo? Olha. E dois pontinhos. Olha. Pega em relevo, por cima da laçadinha. Vou virar o trabalho. Virar o trabalho. E vou... Subir aqui, ó. Vou pular os dois. Vou subir. Um. E dois. No meu terceiro pontinho, vou estar fazendo um aumento. Olha. Faço um aumento. Já vem pra dentro do buraquinho. Faço os dois pontinhos. Dentro do buraquinho. Os dois pontinhos. Dentro do buraquinho. Os dois pontinhos, novamente. Dentro do buraquinho. Olha. Eu pego por dentro. Faço os meus dois pontos. Aqui o último buraquinho. E o meu último pontinho. Viro. Vou fazer só uma correntinha aqui e vou cortar a linha. A mesma coisa que eu fiz desse lado aqui, ó. Eu vou fazer desse lado. Só que cá que eu desci e desse lado eu vou subir. Certo? E com a diferença. Olha. Aqui eu vou pegar um pontinho. Tá vendo? Um pontinho aqui em relevo. Esse pontinho vai ser o mesmo que eu vou vir. Vou amarrar lá do outro lado. Olha só. Vou puxar a minha linha aqui assim. Só puxar ela. Tem gente que gosta de fazer aquela laçadinha. Eu não gosto de fazer a laçadinha. Vem aqui, ó. Vou fazer o meu primeiro ponto baixo. E vou fazer um aumento. Olha. Faço um aumento. Essa linha aqui, ó. É a linha que eu prendi aqui. Tô levando ela conduzidas. E vou subir aqui 13 pontos baixos. Fiz um ponto baixo, um aumento. Vou subir 13. Até chegar lá em cima. Eu tenho que colocar 13 pontos. Olha só. Eu subi 13 pontos. Faço uma correntinha. Vou virar o trabalho. Vou descer aqui 13 pontos novamente. Vou descer os meus 13 pontos. E volto com vocês. Olha só. Eu desci os meus 13 pontos. Chegando aqui, eu vou fazer um aumento. Vou andar mais dois pontinhos. Um. E dois. Vou vir aqui. Vou andar dois em relevo. Ó. Um. E dois. Vou virar o trabalho. Vou pular os dois pontos. Olha. Um, dois. Vou vir pro terceiro. Vou subir. Um. Dois. E três. Vou fazer duas correntinhas. Pular um da base. Andar dois pontinhos. Duas correntinhas. Pular um da base. Andar dois pontinhos. E vou repetir isso aqui até chegar lá em cima. Olha. Fazendo os buraquinhos pra gente colocar o ilhóis. Olha só. Repetir os meus cinco buraquinhos. Vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui no meu primeiro ponto. Fazer o ponto baixo. Dentro do buraquinho. Fazer os dois pontinhos. Dentro do buraquinho. E vou repetir até chegar lá no último buraquinho. Olha só. Cheguei aqui no último buraquinho. Vou estar fazendo um aumento no próximo. Andar dois pontinhos. Um. E dois. Vou vir aqui na base. Olha. Vou andar dois pontos. Lembrando. Por cima da laçadinha. Ó. Ando dois pontos baixos. Aqui o mesmo total que a gente tá desse lado. A gente tá desse. Mas a gente vai virar o trabalho. Vamos pular esses dois pontos. Vou levantar um e dois pontos. Andei dois pontinhos. No terceiro novamente vou estar fazendo um aumento. E vou subir até lá em cima. Vai me dar acho que quinze pontos. Vou subir até lá. Até no meu último pontinho. Olha só. Cheguei aqui em cima. Eu venho aqui para o mesmo pontinho. Vou dar continuidade aqui, ó. De pontos baixos. Fiquei errado. Todas as carreirinhas que eu subi, tá vendo? E desci. Puxando a linha que eu trouxe conduzida. E olha só. E vou dar continuidade até eu chegar lá do outro lado. Olha só. Vim passando. Tá vendo meus pontos baixos. Chegando aqui, eu viro para baixo. E vou passar pontos baixos aqui descendo também. Até faltar três lá embaixo. Faltando três pontinhos, eu volto. Olha só. Cheguei aqui embaixo, faltando três pontinhos. Um, dois, três. Nesse aqui, eu vou estar fazendo um aumento. Da mesma forma, fiz lá do outro lado. Vou descer mais dois. Um. E dois. E olha só. Vem aqui, ó. Pego mais um pontinho em relevo. Bem apertadinho. Bem apertadinho. Puxa a minha linha. Ó. Dessa forma. E vou estar arrematando. Vou arrematar. Vou cortar. E volto. Olha. Puxei a linha aqui. Arrematei ela aqui embaixo. Tá vendo? Vou vir aqui do outro lado. No meu primeiro ponto baixo, que eu fiz lá, ó. Pra virar. Vou puxar a minha linha. Assim, dessa forma. E vou subir aqui, meninas, fazendo um acabamento. Vou passar pontos baixíssimo. Até eu chegar lá do outro lado. Passa o ponto baixíssimo, que isso aqui que dá um visual bem legal no sapatinho. Certo? Olha. Vou passando o meu ponto baixíssimo. Pegando todos os meus pontinhos. Até eu chegar aqui novamente. Chegando aqui, eu volto com vocês. Olha. Vou subir, vou virar até do outro lado. Olha só. Cheguei aqui do outro lado. Puxa a linha. Vou cortar ela. Vou vir aqui no mesmo pontinho. Vou puxar ela para dentro. Tá vendo? Assim, dessa forma. E vou vir aqui, ó. Firma aqui, assim, com o meu dedo. Pra não estar engiando. Olha. Sai lá de baixo. E puxo. A linha aqui para baixo. E posso aproveitar aqui, ó. Essa pontinha aqui. E dar um nozinho. Depois eu vou estar colando. Da mesma forma, eu venho aqui nessa aqui, ó. Sai aqui, ó. Enfinar pra dentro. E puxo a linha aqui, ó. E arremato ela aqui também, ó. Tá vendo? Sai num pontinho assim, ó. Só pra estar firmando. Só pra estar firmando. Depois eu vou estar colando isso aqui por baixo. Eu venho aqui novamente. Desculpa. Quando a gente passa, olha. Pra vocês verem que fica assim um reguinho aqui, ó. Entre a primeira carreira e a segunda que a gente passa. Vou vir aqui embaixo. Bem embaixo. Vou puxar a minha linha. E vou subir aqui também retinho, ó. Nessa curvinha. Olha. Aqui foi aqueles dois pontos que a gente fizemos. Assim, dessa forma. E vou fazer um acabamento aqui também, ó. De pontos baixíssimo. Ó. Fazer uma divisão aqui. Vou passar isso aqui até chegar lá em cima. Percebe? Onde eu tô passando, olha. Olha aqui o relevozinho, ó. Entre essa primeira carreira que a gente desceu, 13. E a segunda carreira que a gente subiu. Mais uma que a gente subiu. E a outra que a gente desceu. Então, vou subir aqui até chegar mais lá em cima. Olha só. Cheguei aqui em cima. Gente, aquela carreira que a gente veio passando por toda a volta. Aí, eu viro o trabalho aqui, ó. Eu fiz dessa forma pra não tá cortando a linha. Já vem aqui, ó. E vou passar mais uma carreirinha aqui embaixo. Percebe? E vai ficando assim, dessa forma. Vou passar até eu chegar aqui. Olha só. Cheguei aqui, tá vendo? Olha aqui o relevozinho aqui, ó. Entre a nossa primeira carreira e a segunda. Vou descer pontos baixíssimo aqui também. Fazendo aqui a divisória. Divisão, né? Vou passar até chegar lá embaixo. Olha só. Cheguei aqui embaixo. Corto a linha. Faço a mesma coisa, olha. Vem aqui, ó. Sai aqui por cima. Puxo ela aqui para baixo. E arremato ela aqui também. Que vai ficar por baixo disso aqui. Da mesma forma, eu faço com essa aqui, ó. Sai aqui. E puxo a linha. Para baixo. Tá vendo? E vou tá arrematando também. Olha só. Eu vou vir aqui agora, ó. Por cima da laçadinha marronzinha que a gente deixou. Vou puxar a minha linha. Aqui, assim, dessa forma. Prende ela aqui com o meu dedo. E vou passar aqui, ó. Uma carreirinha. Fazendo um acabamento. De pontos baixíssimo também. Por toda a volta. Vou passar até eu chegar lá na frente. Ó. Tá vendo? Fazendo um acabamento. Pra ficar bem bacana esse acabamento aqui na frente, ó. Então, vou passar aqui os meus. Até lá na frente e volto. Olha só, amado. Você tá vendo? Vim passando. Olha que legal que ficou o acabamento aqui na frente, ó. Tá vendo? E dou continuidade até no final. Lá até onde eu comecei. Chegando lá. Já vou estar arrematando o meu fio. E me achar e volto. Certo? Olha só. Vim passando os pontos baixíssimo. Por cima da laçadinha. Não tem nenhum segredo. Vou terminar o meu aqui e já volto. Olha. Chega aqui no final. Olha como eu faço. Olha. Aqui tá o meu primeiro ponto baixíssimo. Tá vendo? Eu venho aqui dentro dele, ó. Dentro dele. E faço o meu último ponto baixíssimo. Eu puxo a linha. Corto. Simples assim. Vem aqui pelo lado de dentro, olha. No meio dele, novamente. Olha. Puxa a linha aqui para dentro. Cortei muito pequenininha. Ó. Puxa aqui para dentro novamente. Aí, fecha o pontinho. Tá vendo? Ele fecha. Aí, eu só vou puxar as duas pontinhas aqui para fora. Ó. Puxa aqui para fora. Puxa uma. E puxa a outra. Que aqui, eu dou um nozinho e vou tá colando aqui de baixo, ó. Olha só. Aqui, ó. Eu já posso estar colando essas partes. Passo cola aqui só nas beiradinhas. Tá vendo? Aqui na beiradinha. Aqui nessas linhas, ó. A gente passa uma colinha a mais para tá colando elas. Para não ter perigo nenhum delas saltarem. Certo? Passar aqui no cantinho. Na beiradinha. E vem aqui, ó. E vou tá colando isso aqui. Certo? Aqui a minha linha subiu. Desço ela. Vim a mão assim, ó. Vou puxando. Acertando. Certo? Acertando ela. Ó. Ela fica por baixo do ponto baixíssimo. A gente arruma bem arrumadinho. Vai puxando assim, dessa forma. E cola. E da mesma forma que eu colo aqui atrás. Eu vou colar aqui na frente também. Só passando cola. Só na beiradinha. Olha só, amado. Se eu colei aqui na frente e atrás também. Coloquei os meus ilhóis desse lado. Não tem segredo. É só colocar o ilhóis no buraquinho. Olha. Com essa pontinha aqui. Essa aqui é lá abaixo, ó. Tá vendo? Enfim, dentro do buraquinho. E é só apertar. Não tem segredo em colocar ilhóis. Esse ilhóis aqui, ele é até mais duro. Um pouquinho. Lá no original, foi como eu mostrei pra vocês. É prata. Aí eu coloquei esse aqui, tipo um ouro envelhecido. Tá vendo? E fica aqui assim, dessa forma. Vamos fazer aquela fitinha aqui atrás, agora. Olha só. Eu levantei 23 correntinhas. Vou pular uma. E vou descer aqui 22 pontos baixos. Até chegar lá embaixo. Olha aqui, ó. Cheguei aqui embaixo. Eu faço uma correntinha. Vem aqui, ó. No próximo pontinho. Tá vendo? Faço mais uma correntinha. Vem no mesmo pontinho. Faço meu ponto baixo. Tá vendo? E já venho pro outro lado. Fica bem quadradinho aqui. E vou até no final. em pontos baixos do outro lado, ó. Aí fica bem quadradinho aqui. Tá vendo? E vou subir até chegar lá em cima novamente. Olha só. Cheguei aqui no final. Fiz uma correntinha. E cortei a minha linha. Certo? Que é o fio que eu trouxe com o tecido. Vou cortar lá um pedacinho. Fica dessa forma. Aqui, ó. Bem arrumadinho. E vou passar cola aqui na metade, mais ou menos, dele aqui. Olha só. Passei cola aqui embaixo. Eu venho aqui no meio certinho, ó. Que eu sei que é bem aqui o meio. É onde que tá... Os meus pontinhos. E vou colando ele aqui, ó. Vou esperar ele colar aqui um pouquinho. Tá vendo? Bem rente aqui a marronzinha, ó. Pra não dar defeito. Puxa bastante assim. Dessa forma aqui. E espera colar um pouquinho. Olha só. Na medida quando cola. Eu venho aqui, ó. Passo uma colinha aqui. Vem aqui nessa pontinha. Passo também pelo lado de fora. Vou dobrar ela assim, dessa forma, ó. Tá vendo? E colo. Aqui, ó. Deixando. Aqui sem colar, ó. Tá vendo? Simples assim. E deixo dar uma coladinha e já volto. Olha só. Pra mim fazer o bolsinho. Eu vim aqui, ó. E passei nove correntinhas. Vou pular uma e vou voltar oito pontos baixos. Vou passar oito pontos baixos por sete carreiras. Vou fazer ele aqui, ó. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Oito pontos. Faço uma correntinha. Viro o trabalho. E vou passar mais seis carreiras. Olha só. Passei as minhas sete carreiras. Fiz uma correntinha. Aí, vou descer aqui agora, ó. Fazendo um acabamento. Pegando. Todas as minhas sete carreiras. Ó. E passo pontos baixíssimo. Do ladinho. Fazendo o acabamento. Tá vendo? Chega aqui aonde tá as minhas correntinhas, ó. Viro o trabalho. Sem fazer correntinha nem nada. Pra ficar redondinha essa partezinha aqui embaixo. Ó. Prendendo a linha. Que é das correntinhas. Só fazendo o acabamento. Ó. Não tem segredo. Olha. Chega aqui no último pontinho. Viro para cima. E subo aqui. Os meus pontos baixos. Percebe? Como tô fazendo. Chega aqui em cima. Vou abrir pra vocês verem. Ó. Olha só. E fiz o bolsinho. Tá vendo? Chega aqui, ó. Vou fazer uma correntinha. No mesmo pontinho. Vou fazer um ponto baixíssimo. E vou passar ponto baixíssimo aqui em cima. Pra ele ficar mais larguinho. Ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo. Assim. Assim. Dessa forma. Ó. Cheguei bem aqui no meu último. Assim. Dessa forma. Vou puxar a linha. Olha. E fiz o bolsinho. Tá vendo? Vou cortar a linha. Vem aqui no mesmo pontinho. Onde eu fiz o meu último. E puxo ela aqui para trás. Dessa forma. Aí, essa linha. A gente vai colar. Elas aqui por detrás. Essa aqui eu posso cortar. Que é a... Das correntinhas. Que eu vim prendendo. Essa aqui a gente traz pra cá. Prende ela aqui assim. Fica aqui dessa forma. Olha só. Pra mim. Está fazendo o ursinho. Vou fazer aqui assim. Um anelzinho mágico. Só virar a linha. Puxa aqui para dentro. Vou fazer uma correntinha. E dentro desse anel mágico. Eu vou colocar 18 pontos altos. Vou colocar eles aqui. 18 pontos altos. Não tem segredo. E já volto. Olha só. Fiz 18 pontos altos. Vem aqui, ó. No meu primeiro ponto alto. E vou prender. Com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha. Lembrando. Aqui, ó. Nessa parte de baixo. Tá vendo? Eu deixei o buraquinho, ó. Pra ficar maior. Nesse aqui, que é o da cabecinha. Que eu vou estar fazendo só a cabecinha. É só fazer dois desse. Eu puxei o anelzinho até fechar. Certo? O máximo que eu dei conta de puxar. Pra ficar menorzinho. E a outra eu deixei. Não puxei tanto. Pra fazer a orelhinha. Aqui é onde eu prendi com ponto baixíssimo. No mesmo buraquinho. Eu vou vir aqui, ó. Vou fazer um ponto baixo. Tudo no mesmo buraquinho. Vou vir. Vou estar fazendo um meio ponto. Certo? E vou no mesmo buraquinho. Colocar dois pontos altos. Um. E dois. Vou dar laçadinha na agulha. Vou vir no mesmo buraquinho. E vou fazer um meio ponto. Volto nesse mesmo buraquinho. E faço um ponto baixíssimo. Certo? Olha só. A gente fez uma orelhinha. Eu venho aqui agora, ó. Venho aqui no meu próximo pontinho. Vou andar. Um. Dois. Três pontinhos. No meu quarto pontinho. Eu vou fazer um ponto baixo. Não tem problema eu fazer esse ponto baixo. Vou fazer um meio ponto. Dois pontos altos. Um. E dois. Vou fazer um meio ponto. Tudo no mesmo buraquinho. Ó. E venho e prendo com um ponto baixíssimo. Puxo a minha linha. Assim, dessa forma. Ó. Passo ele aqui por dentro. E arremato. Tá vendo? Então, fizemos aqui, olha. A cabecinha e as duas orelhinhas. Certo? Aí, como eu disse. Fiz outra dessa aqui. E preguei por cima. Olha só. Preguei por cima. Tá vendo? Sem complicação. Esse focinhozinho aqui, ó. Olha só. Trabalhei na linha Bela Fértil também. Na 97, 48. Um pouco mais clara. Só peguei a linha. Aqui. Vê se eu acho a ponta. Ó. Fiz também um anelzinho mágico. Puxei a linha. Ó. Dessa forma. E coloquei aqui oito pontos baixos. Certo? Oito pontos baixos. Vou passar eles aqui. Olha só. Botei os oito pontos baixos. Vim aqui no meu primeiro ponto baixo. Prendi com ponto baixíssimo. E cortei a linha. Certo? Cortei a linha. Vim no mesmo buraquinho. Assim, dessa forma. E puxei para trás. Certo? Puxei. Depois, fechei o nozinho. Só fiz uma bolinha, assim, dessa forma. Tá vendo? Dessa forma. Olha só. Eu coloquei uma linha preta na minha agulha. Que essa aqui não é preta. É azul, meninas. É porque não tem uma preta aqui. Qualquer uma linha preta. Essa aqui é até charme. Vim aqui, ó. Saí dentro do buraquinho. Aonde eu prendi do anelzinho mágico. Tá vendo? Aqui nessas linhas. Vou trazê-las aqui para baixo. E só fui fazendo isso, ó. Enfiei. Uma vez. Bem certinho. Puxei a linha. Tá vendo? Trouxe ela bem certinha. Enfiei no buraquinho novamente. Olha. Tá vendo? E fiz o narizinho. Dessa forma. Olha. Tá vendo? Fica certinho, olha. E vim novamente. Quatro vezes. Arrumbei certinho. E puxei, ó. Tá vendo? Fiz o narizinho. Aqui, ó. Eu vim aqui com a linha aqui por detrás agora. Sem enfiar no buraquinho. Vim aqui por trás. Assim, simples assim, ó. E puxei a linha. Olha. E fiz o narizinho. Viram? Como que fica? Por cima, ó. Fica bem cheinho. E bem bonitinho. Aí, essas linhas aqui, ó. Eu posso estar cortando elas. Sem problema nenhum. Porque eu vou passar cola. E vou vir aqui, ó. E vou colar. Que, inclusive, esse aqui tá até mais bonito do que o outro. Porque esse aqui tá parecendo um coala. Ó, tá vendo? E depois eu vim aqui, ó. E fiz um pontinho preto de um lado e do outro. Com a própria agulha. Só no lugar aqui certinho, ó. No rumo da orelha. Assim, dessa forma. Ó. Saiu tudo uma vez. Esse vídeo vai ficar enorme. E voltei para trás. Só um pontinho assim, ó. Vim do outro lado. E fiz isso também só um pontinho. Vim no outro laçadinha. Ó. E fiz o olhinho. Simples assim. E colei. Tá vendo? Olha. Ficou mais bonitinho do que o meu. Mas sempre eu faço os dois juntos. Porque. Se não, um fica maior do que o outro. Então, por isso eu fiz dessa forma. Certo? Lembrando. Tá vendo? Tanto que esse buraquinho aqui, ó. Tá grande. Eu não fechei ele todo. Pra essa partezinha aqui, ó. Ficar maior. Certo? A gente pode até puxar ele assim, dessa forma. Então, olha só. Aí, eu vim aqui, ó. Passei cola aqui. Só na cabecinha. No rumo da cabecinha. Tá vendo? Assim, ó. Não colei muita orelhinha. Aqui, ó. Eu trouxe bem. Porque os buraquinhos ficam abertinhos. Então, eu apertei ele bastante. Pra colar lá. A orelhinha. Tampar o buraquinho. Tá vendo? Assim, meio encurvadinho. Vim aqui, ó. No rumo aqui desse ilhós. Olha só. No rumo do ilhós. Tá vendo? E colei ele aqui, ó. Colei ele aqui, assim. Dessa forma. Só a cabecinha. Vim aqui, passei cola aqui também, ó. Vou passar cola aqui. Olha só. Aqui no bolsinho, olha. Eu venho aqui. Eu aperto aqui pra baixo. Tá vendo? E puxo as pontinhas. Pra ele ficar meio encurvadinho. E entorto ele assim, dessa forma. Olha. E venho aqui, ó. E passo cola aqui nessas beiradinhas. Posso passar até aqui no meio. Aqui, assim, ó. Certo? Mas eu não passei em cima. Aqui, ó. Nesse meio aqui, eu não passei. E simplesmente, vim aqui, ó. E encaixei o bolsinho por cima dele. E prendi aqui, assim, ó. Colando. Tá vendo? E ainda empurro com o dedo. Pra ele ficar bem, parecendo que tá realmente dentro do bolsinho. Olha. E aqui eu vou abaixando. Vou abaixando aqui, ó. E vou arrumando. E cabe certinho, olha. Tá vendo? E fica parecendo realmente que ele tá dentro do bolsinho. Aqui, se quiser só fazer galinha assim e colocar umas mini fruzinhas. Também fica top. Certo? Então, aqui, vai demorar a colar mais um pouquinho. Mas, eu já vou tá colocando o cardacinho pra tá finalizando. E olha que top que fica. Certo? Vou colocar o cardaço. Não tem segredo. Só colocar uma pontinha assim. Uma pontinha assim, ó. Mede certinho. Cruza. Tá vendo? Vem por cima. Não vou tá moldando, porque esse vídeo já tá muito grande. Olha. E vou cruzando ele. Tá vendo? Dessa forma. Cruzo novamente. Passo por cima. Por cima. Cruzo novamente. Por cima. Por cima. De cima para dentro. Assim. Dessa forma. Agora, eu dou uma ajeitadinha nele aqui e já volto. Olha só. Dei uma puxadinha aqui. Lembrando. Aquele ali, ó. Eu... Antes de eu colocar o cardaço. Eu coloquei o meu molde. Bati uma aguinha. Esperei secar. Depois, eu vim e coloquei o meu cardacinho. Esse aqui, eu já tá colocando direto. E olha. E fica, meninas. Desse jeito. Eu nunca vi um cardaço tão tópico, nem esse cardaço. E olha só. E fica aqui, assim, dessa forma, o nosso botinha. Olha como fica lindo isso aqui. Certo? Fica aqui, assim, dessa forma. Opcional. Tem ele também, que tem o Snoop. Aqui, ó. Em vez de uma carinha de ursinha, é o Snoop. É porque o vídeo tá muito grande. Senão, eu ia tá mostrando pra vocês. Então, foi o que eu tive pra hoje, meus amados. Espero que vocês tenham gostado. Que consiga fazer. É bem facinho. Fica muito top. Muito lindo. Certo? Um beijo de luz no coração de cada um. E até o próximo vídeo.